Muzinho é nojeta do Gabiru! Que nojinha! Você não consegue mirar? Querido! Não consigo mirar aqui não Cadê o bolinho, Spaz? Olha lá o teu bolinho lá Vai, Spaz! Olha o teu bolinho lá Se eu conseguisse mirar aqui dentro e encher o couro Pega lá! Nossa bermuda também Olha aqui o chão! Olha que delícia! Deve! Eu nem fuder não Sem cheirinho Fiz nada não Nem fuder não Só um bolinho seu Aqui olha! Como é que ela tem o negócio? Deu muito? Espada Tem uma bermuda ainda né? Tá toda